Eu hoje decidi gravar mais um vlog, porque vocês me pediram muito, e eu sou péssima a gravar vlog. Mas pronto, eu acabei de acordar, na realidade, acabei mesmo, vocês vão se rir de mim, mas são 3h25min, sim, acabei de acordar. Estão a ver esta voz, assim, esta voz assim, macho mesmo, pronto, é porque eu estou a ficar doente. Sim, estou a ficar doente. Também está a começar a vir o inverno, então estou assim com a voz um bocado a homem, porque também estou doente. Então hoje vamos fazer muita coisa, muita coisa. Se vocês estão curiosas para saber aqui quando vamos fazer hoje, é só contar maravilha. Vai ser tipo, sendo mais séca de sempre hoje, mas vai ser um dia meu. Agora, uma banho, vamos nos preparar e vamos sair de casa. Sim, pronto. Até já, meus amores. Olhem o que é que acontece quando tu tentas lavar a cara no banho e tens maquilhagem e pensas que, hum, esfregaste tão bem, a maquilhagem saiu toda. Agora, não, não saiu. Mas pronto, vou tirar a cara no desmaquilhante porque, pelo menos, se não banho, ela nunca gosta de sair. Acontece sempre isto. Ok, eu já estou pronta. Já tenho cabelo arrumadinho, vou vestir assim uns brinquinhos, vestir assim esta camisola. Vou vestir cintinho, uma calça branca e vou vestir All Stars brancas também. Ultimamente só tenho usado All Stars, não me perguntei porque, não sei, lembrei-me. Lembrei-me e só tenho usado aquelas All Stars brancas. E eu adoro calçado branco. E então, All Stars brancas ultimamente têm sido mesmo exatamente aquilo que eu tenho andado a necessitar. Estou me molhando mais largo. Pronto, nós agora vamos sair de casa. Eu vou vestir um casiquinho porque está vento lá fora. E temos muita coisa a fazer. Vamos abandonar em levador. Sabem-me qual é a minha única preocupação no dia de hoje? É que não chova. Eu não quero nada que chova. Eu vou explicar. Se chover... Fodida. Eu estou fodida. Ele não é guarda-chuva, ele nem é um saco. Mas... Mas... Eu não quero que chova na mesma. Queria saber uma história engraçada em relação às minhas All Stars. Estas que vos estou a usar agora. Estava a fazer arrumações no meu armário e, de repente, encontro estas All Stars. Eu fico e condestino a Praga. Tua paragens em todas as tações e piadeiras. Excepto... Mortela, pronto. Eu estou a fazer arrumações no meu armário e, de repente, encontro estas All Stars. Eu fico. Eu tenho All Stars brancas? Ah... Eu com All Stars brancas? Ah, não me lembro. E agora é bem música. Isto é mesmo contra eu gravar. O que é essa? Por favor, alguém que me mata agora. O que acontece? Eu encontro as All Stars e fico tipo... Oh, meu Deus! Eu nem esqueci a vida e a existência delas. E, pronto, eu acho que já não uso só porque elas não são propriamente brancas, mas sim amarelas. Já, não é? Ou assim, não é? Nem que é o tanto uso que... Pronto, mas eu caguei no facto de elas serem amarelas. Vou considerá-las brancas e vou continuar a usar porque eu adoro All Stars. Então, pronto. Daí eu usar as minhas All Stars. Ok, acabei de chegar à farmácia. É aqui a farmácia. Vou entrar? Obviamente não vou gravar dentro da farmácia, né? Mas... Ya. Já comprei um medicamento para a tosse. 8€ na merda de medicamento. Fogo. Tá-se bem, tá-se bem. O homem disse... O homem disse que aquilo passava em... 2, 3 dias. Por isso, olha... Meu aniversário daqui a 3 dias. Já tomei hoje um. Tenho que tomar 3 por dia. Por isso, ó... Isto vai ter que funcionar. Daqui a 3 dias tenho que estar impecável. Tenho que apanhar o comboio do outro lado. Vamos agora para Irmezinde. Pronto. Já estou em Irmezinde. Podem ver. Quem conhece Irmezinde sabe porque... Irmezinde é assim, tem aquele parcozinho. Por causa de que depois vocês não conseguem ver o homem. Estava tipo um homem e tal. Pronto. Ainda tive de dar uma corridinha. Porque eu supostamente estava na estação do outro lado. E quando alhei para o meu lado esquerdo vi que o comboio vinha. daqui a 1 minuto. E então ainda tive de dar grande corridinha. Descer as casas. Subir as casas. Para apanhar o comboio. Pronto. E acabei por conseguir apanhar o comboio. Mas estamos indo e o que é que eu vou fazer e irmos indo? Vocês vão me perguntar. Estou inscrito no ginásio. Desde maio. E só andei lá em maio. Nós estamos dia 29 de setembro. Ou seja, inscrito no ginásio. Para nada. Já andei na inscriçãozinha. E o que acontece? Pode ser roubada mais um mês. Supostamente tem que se fazer os cancelamentos até dia 15. E como eu fiz, hoje é dia 29, não é? Eu vou ter que pagar mais um mês de outubro. E só o mês de novembro, dezembro é que já estou desinscrita. Pronto. Então vamos aproveitar o mês de outubro para ir ao ginásio. Só mais um mês que me roubam, que me tiram dinheiro e eu não ando lá. Mas pronto. Vocês vão me perguntar. Por que raio e kiowens eu não ando no ginásio? Vou explicar como é que isso funciona. Ginásio é irmos indo. Já estou de Rio Tinto. Dá-me preguiça apanhar o comboio, pagar viagem e ir ao ginásio. É caro, percebem? Metro não se paga. Como é que paga-se? Então... A pessoa fica tipo... Hummm... Não. Não. Acho que é em casa. Há-lhe uns pombinhos ali. Ah, não se vê nada. Aquilo tem assim umas mabindinhas pretas. São os pombinhos, pessoal. São os pombinhos. Clu, 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 clu. Para quem não conhece como são os comboios aqui em Portugal, olhem, é assim. É muito fixe. Muito melhor que Lisboa. Os comboios do Porto são muito melhores que em Lisboa. Eu ainda não os disse, mas nós estamos a ir agora, a irmos indo para o Porto. Porque eu tenho lá umas coisas para fazer. Vamos agora encampanhar aquela estação que muitos de vocês conhecem quando vêm ao Porto. Aquela estação Bads. Este comboio aqui de certeza que ele vai para Lisboa. Não, estou a brincar. Não sei. Não sei onde é que ele vai. O que é isto, gente? Eu vou ser sincera. Eu acho que sou a mesma autista. Eu acabei de fazer a passadeira, tipo meio a correr. Estava a ver-te. Eu passo a correr e canto assim, tan 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 tan. E começo-me a rir. Do nada. No meio. Do Porto. Pronto. Tudo bem. Isto é muito bom. Isto é muito bom. Muito bom. Muito bom. Isto agora não gosto de café. Vou experimentar. Isto aqui é de manga e maracujá. E olhem o que é que eu vim buscar. Sabe como é que é? Sou gente chique. E aproveitei que é o meu aniversário. Vamos ver. Isto foi uma brindinha deles. Eu nem sei o que é que é. Agora pensem. Vamos fazer um mini unboxing. Coisinha super fofa. Uh, que giro. Oh meu Deus. Se querrem-me. Super ansiosa para saber o que é. Muito ansiosa. Sai daqui. O que é isto? Ah, que giro. É um porta-chaves. Que lindo. Oh meu Deus. Como é que isto se abre? Acho que foi o que é um porta-chaves. Pelo menos parece. Ah, como é que isto se abre? Eu não sei a obra deste. Boa. 2 horas later. Olhem que cute. Isto é daquelas coisinhas de pendurar a mala. Ah, que fofos. Que fofos. Vou andar com esta merdinha agora na mala. Eu preciso sempre pendurar a minha mala em algum lado, então olhe. Que chique que eu sou. Olhem esta bolsinha, meu Deus. Isto é chiquérrimo. Vou colocar agora no sítio esta bolsinha chiquérrimo. Vamos levar para casa de volta. Que linda, sério, também apaixonada. Eu vou-vos mostrar uma coisa super engraçada de acontecer daqui. Juro, vocês vão sentir-me tanto. Ah, não preciso sair da loja. Olhem esta loja aqui ao lado. Não, não, não. Observem bem a imagem dos coelhos. Quem é que no seu senso comum mete aquilo com uma imagem de uma loja? Ai, não. Eu não sou rica. Eu vou-vos explicar. Eu recebi isto da Hugo Boss porque eu criei cartão cliente. E por que eu criei cartão cliente? O meu melhor amigo só compra coisas na Hugo Boss. E eu quis fazer uma prenda ao Diogo aos nossos 6 meses de namoro. E então, pronto. Fui à Hugo Boss. Fui fazer compras. O meu melhor amigo também foi fazer compras. E pronto. Aproveitei porque o meu melhor amigo tem cartão cliente da Hugo Boss e aproveitei para criar também. E pronto. Com o cartão cliente da Hugo Boss vem uma prendinha que vocês têm que buscar na loja. E eu vim buscar lá a loja. Eu sou aquela pessoa que é pobre, mas é chiquérrima. Agora não percebem? Os meus gostos requintados não combinam com a minha carteira. É triste. É muito triste. Não é só. Isto vai melhorar aqui há uns anos. Eu acredito que isto vai melhorar. Sempre a pensar positivo. Se nós pensamos positivos, as coisas acontecem por lá de positivo. Sempre. Pronto. E acho que vou deixar aqui por terminado o meu vlog porque não tenho mais nada a fazer hoje. Vou agora para casa e vou editar este vídeo. Tenho mais outro para gravar e editar. Por isso, tudo bem. Um beijinho pessoal. Obrigada por terem estado aqui comigo. Um beijinho e até o próximo vídeo.